Música 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 Tô lá no valorante, é o geral, ó Oxê, e o Samson? Não, aperta o triangle aí, ó O segundo personagem 4x4 Vou dar um tapa, ver se vai ser forte, ó Tá pronto aí, cambada Vai com você aí, doido Ó o Lucan, tatuagem de cordão Caramba, mas Todo mundo comenta isso, né? É, claro, meu Deus A foto era diferente, hein, velho Que que é isso aqui? É, então Captura e mais territórios Ah, tem que pegar o jipinho O jipinho, jipinho Ai, bati O bugzinho Como é que pega ele? Mas pra mim eu só entrei aqui Peguei Deixando e pegando Ih, rapaz Sai daqui, doido Sai daqui, ô cara Pega o outro Pega o do meio aí, velho Pelo amor de Deus O Lucan vai pegar, mano Ah, mas eu tô tirando Pô, eu já tô com um aqui, velho Como é que a gente faz? Sai daqui, ele me deu É aquilo aqui Ah, eu tô com um aqui, velho Mano, eu tô com um aqui, velho Ele também era um pouco Bom, bom, Ribeiro Fica só andando com ele Ele também atirando muito Já era Pô, como é? Vai explodir o Ribeiro aqui, ó Vai explodir, velho Os carros explodem? O Simon tá na minha bota aqui, velho Deve explodir Ó o Simon aí, segura o Simon aí, ó O Simon aqui, ó Trava o Simon Trava o Simon Nossa Senhora, viado Três minutos no Simon aqui, viado Você tá no teclado ou no que, Portugues? Tudo mal, mal não Ó, os caras tá pegando o A lá, mano Mano, ó o Portugues, viado Tá no teclado, Portugues? Não, não, não Mano, se você já travou os caras aqui, viado Mano, deixa eu pegar o B, deixa eu pegar o B Deixa eu pegar o B, deixa eu pegar o B Ô, fica comigo do Simon Simon, fica comigo do Simon O que é? Não faço ideia Fala aí, fala aí, rapaziada Onde que é? Atira ainda, no... Ah, tem um No teclado, no teclado não Ah, mano Cadê meu tiro, mano? Ó, o que tá tirando aqui, gente O Jota não é tiro Senta o que, ó Hã? Senta o que? Senta o que? Comê, comê, comê Porque pra mim é um botão Não sei esquivar, só porque não controle Não, o Portugues tá no teclado, eu acho É o que, ó Mano, que Jess tá muito chato, velho Vem, 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 vem Cadê? Ô, Dressic É Hã? Que que é que o Portugues tá com dúvida De atirar Ah, velho, mas que saco Atirar o que? Míssel no carro? É, gente Míssel, metadona Se eu não me engano É o E Vai, Jota, vai, Jota De buzinar, o Portugues Não é Não dá Não, 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 não Então aperta o X, Portugues, pra ver Beleza Um pelo 15A, velho Talvez é o X Tá dando muito mole, mano Boa, Lucão Não é Mano, mas alguém Mas alguém tem que capturar, TG Mas Alguém tem que pegar mais um lá, TG Mano, pelo amor de Deus, velho Fica aqui, onde tem bug Eu tô na água Cadê? 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 Nesse ano a gente tem bug, Lucão Ah, já tô Olha aí, mano É A, B e C, A, B e C Não, fica comigo não, Desgrave Deixa que eu fujo sozinho, velho Vai pegar outros bug lá, velho Tá pesado Tá batendo para o N1 O Encaro é da Midi, tipo, ó Ó o A, vai lá no A, vai lá no A Tô indo pro A, tô indo pro A Como é que é tiro? Ah, os cara tá com dois aí Ah, o Dress, o Dress tá no A, o Dress tá com o A Como é que é tiro, mano? Mano, eu não sei Nossa, ferrou, mano Ferrou, ferrou, ferrou Não peguei nenhum Mano Como é que vocês tão fazendo, velho? Eu tô no bug até agora Nossa, Jota, nossa, achei que ele ia me jogar pra fora Você quer saber onde que é o A, o Dress tá aí, o Dress, o Dress O A, tá comigo, mano, até Tem jeito, tem que pegar os bug pra capturar o ponto Entendeu? Mas cadê meu time? Atira nesses caras aí, time Bora que não passou os caras, mano, segura aí Não deixa os caras pegar nós não Ah, mano, aí é fogo, velho Boa, boa, Ajo Não, Ribeiro, mata os pontos, velho Mata o Lucão aí, sem vergonha Hum Sai daqui, Samu Sai da minha capona Vê se tu põe a partir, velho, tudo aqui Já era, os caras vão pegar o Ajo Não, vão pegar não Mas vai me explodir, velho Ai Vocês não matam os caras nem me... de ajuda? Samu, eu tô me enchendo o saco aqui Pode ser não, cara Sai, Portuga Vai pegar o meu time, porra Boa, Jota Caramba, mano NIA time, velho NIA time NIA time? Pila da mãe Vamo time Ai ai O que? Não, 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 não O B tá lá em cima Seu safado Sai daqui, Samu Vem, BTG Toma ai, fogo O B tá comigo, o B tá comigo O B tá comigo Pega o C, o C, o C, o C, o Simon Atrás, Simon, o bug, o C O Lucano, aonde saiu de pegar os bug? Aqui, Simon, vem lá TG, os pontos são os bug, entendeu? A, B e C São os bug Vai não, mano Vai não, comédia Ha 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 Tem que entrar em primeiro aqui que ele tá com bug, velho E sai, irmão Boa, boa, boa Simon ficou bolado aí Ha 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 Sai daqui, velho Dá esse bug aqui Dá esse bug aqui Dá esse bug aqui Ai, gente, cadê o time? Dá esse aqui, cara Quer tá em cima ou abaixo? Em cima ou embaixo? Então, em cima Dá, dá esse aqui, meu C, o C, o C Aqui é meu, meu O C, o C, o C O C, o C O C O C Vou ajudar, vou ajudar Ai, ai É indível Ó, TV, me segura aqui, TV AAAAAA Moeu o caramba, vamos pegar o Lucão aqui Rapaz, vai dar não, Lucão, tem três aqui Vai, Lucão Eita, Brula Eita, Brula Eita, Brula Eita, Brula Eita, Brula Já era, velho Perno furado aqui, ó Calma pegando fogo Putou seus quatro pneus Putou na rota Explode Explode Pera Pega o C, alguém pega o C Alguém pega o C aí, mano Alguém, o B aqui, o B aqui, o B aqui Ah não, tá embaixo, tá embaixo Desce, desce, desce O B tá embaixo, tá comigo aqui, ó Pega o C, vai lá pegar o C, Sam E o B subiu, ta no segundo andar Ta eu ta no segundo andar também Moeu moeu, moeu mano, eu vou pegar aqui Ela tá no segundo andar? nowa? Da na segunda andar, não Eu te enxerguei aqui Mano, o Jota é problemático, velho, ele fica matando o que eu faço com um ponto, velho. Mano, eu tô até agora com o TG Multicarta. Ah, tu não foi, que mentira. Os caras estão com muito ponto, mano. A gente tá perdendo muito. Rapaz, eu não sei nem pegar ponto. O Lucão Fogo tem que pegar os bugs, mas eu vou no lugar. É, fica defendendo a nós, então, que tá no bug. Eu tô defendendo. O Dress aqui, ó. Só que eu fiz uma cagada, derrubei o Mix. Eles estão pegando ponto mais rápido, né mano. Eu tô pegando ponto ainda que eu tô no bug, só que eu tô pegando um. É porque ele tá com dois. Ai, já que eu tô no bug com os caras. Relaxa que ele explodiu aqui, tá. Dress já explodiu. Ah não, Simon. Aí é fogo, hein Simon. E aí, Dress, uma nada. Meu time tá parecendo uma ureca soneca, velho. Ah, lho. Cadê, cadê? Sai fora, sai fora, Porto. Samba tá aí. Os caras estão atrás de mim, mano. Tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Desce pra baixo, desce pra baixo, Ribeiro. Desceu pra cima. Desceu, desceu, desceu. Ah, é o Jota, cara de você, ele é muito chato. Ah, agora eu vou cobrar ele. Matei, matei, matei. Boa, boa, boa. Ele é muito chato, Dudo, na moral. Estou arrumando ponto aqui ainda. Ai, eu tô atrás de tu. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô em gel, eu tô em gel. Cai fora, cai fora, cai fora. Tem um cara atrás de mim. Tem um cara atrás de mim. Tem um cara atrás de mim. Mas é claro. Tem que segurar, ué. Mas como a gente não segurou ponto? TG, a base, a base é o bug. A gente tem que fugir dos caras. Ah, tá. Pensei que você tinha que ficar parado. TG entendeu o serviço faltando um minuto pra acabar. Nossa senhora, ué. Não, tem que ficar parado dentro do lugarzinho, entendeu? Não. Ai. Quem que é esse aqui? O Dress? São PJ. Agora eu entendi porque o cara fica correndo. Já era. Vai daqui, Portuga. Não, carai. Sai daqui. Sai daqui. Matei o Mick Jester agora, véi. Sai daqui. Ih, eles saíram do carro, eles saíram do carro. O B e o C tá ali, véi. Pega o C, pega o C, pega o C. Ah, já era, já era, carai. Ah não, vai que a gente vira do nada. Não consigo mais. Caraca, eu saí, meu irmão. Ih, o Portuga. Olha o cara atramar. Ah, sai daqui em Portuga. Boa, Lucão. Ai, ai, ai. Ah, não consegui, véi. Ai, ai, ai. Caraca, eu pego o momento. Quero aí, quero aí. Quero aí, quero aí também, sabe? Ai, dejeiza. Colei, colei, colei. Olha o Sam me matou agora, véi. Tomo junto, parceiro. Aceitação pura. Ah, mas esses caras... Estão só. Ih, beul. Ai. Só o Sabi, stabi. Um, blu. Ah, tchett. O que eu fico na minha liga! Tchau, tchau